Olá meus queridos, como é que vocês estão? Me desculpe se eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo porque eu tô resolvendo muitos BOS que apareceu nesses dias. Gente, eu comprei até um microfone novo pra fazer um vídeo muito mais legal pra vocês. Esse aqui é um microfone novo, porém eu não estou a usá-lo porque vai ser utilizado no outro computador, que foi um dos problemas que acabou me deixando um pouco mais em off, né gente? O computador que eu comprei veio com defeito, tive que voltar pra São Paulo, tive que fazer duas viagens em apenas uma semana pra São Paulo, o monitor também veio com defeito, eu vou ter que me mandar ao Mercado Livre vir buscar pra eu encomendar outro e tal. Eu tô meio perdido nessa, gente, tô meio perdido. Foi eu tirar esse tempo pensando que eu ia conseguir relaxar um pouco nada, só aparecendo mais B.O. e B.O. e B.O. Até eu conseguir arrumar tudo isso aqui, o canal não vai ter tanta atividade assim, tá bom? Só pra avisar. Enfim, meus queridos, é o seguinte, o que eu quero trazer aqui pra vocês foi o pai da Juliette, que, meu, fez muitas pessoas, muitas pessoas gostarem mais ainda dele. Olha isso aqui, o que ele falou da sua filha Juliette, a Juliette passou seis meses longe da Paraíba, né, e agora veio a se reencontrar com a família, se reencontrar com amigos e familiares, e é o que vamos ver. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Simbora! Aqui, ó, gente, ó, meus queridos, aqui, ó. Pai da Juliette se emociona e se sente orgulhoso da filha. Abriás, faça abençoado, diz o pai da Juliette. Pai da Juliette, da campeana do BBB21, da TV Globo, o nome dele é Lourival, Lourival Feitosa, olha que nome bonito. Se emocionou ao falar do orgulho que se sente pela filha, a advogada que sentava seis meses longe, que estava seis meses longe de sua cidade natal, a Campina Grande, na Paraíba, retornou para casa e se reencontrou com seus pais, familiares e amigos. Por meio das redes sociais, o seu Lourival homenageou a maquiadora e garantiu ser o pai mais abençoado do mundo. Abre aspas, olha o que o pai dela falou para ela na rede social. Só de pensar que és minha filha, me emociono. Me sinto, sinto que sou o pai mais abençoado do mundo. Te amo. Escreveu ele. Que bonitinho, né, gente? Que emocionante. Aqui está a foto que ele colocou, ele com a Juliette, linda e maravilhosa. Fico muito feliz. Gente, uma pessoa para ser abençoada assim, só para ter a benção do pai e da mãe, eu acho que é quase impossível você ver uma pessoa abençoada, uma pessoa boa, de bom caráter, de boa índole, que não tenha a benção do seu pai ou da sua mãe. Difícil, difícil ter, difícil. Deve ter um caso ou outro, mas o pai que está junto ao filho, a mãe que está junto à sua filha, ou vice-versa, o filho que tem apoio da sua família, é um filho completamente abençoado, é um filho que toma um caráter completamente bom. A minha opinião. Você concorda com isso? Concorda que a família da Juliette sempre deu o apoio que ela sempre mereceu? Ela nunca teve tanto apoio financeiro, né, gente? Porque a família da Juliette veio de uma família pobre, uma família humilde, uma família que lutou para ter o que tem. Mas o que eles tiveram foi sempre o amor. E a Juliette compartilhou isso no BBB e fez o mundo se encantar por ela. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Voltamos mais tarde com mais vídeo. Tamo junto.